Após 10 anos de espera, finalmente o maior sonho de Jamile, de 23 anos, se aproxima. Me acho uma pessoa preparada, na verdade, durante esses 10 anos, porque foram os 10 anos que eu esperei por esse dia. Durante todo esse tempo, a Rainha do CEP participou de outros concursos de beleza e veio adquirir experiência para encarar o palco do Rainhas. Em 2009, Jamile participou do concurso Rainha das Rainhas Brotinho e foi campeã. Ela disse que para a felicidade ficar completa, agora só falta a coroa do Rainhas. Já participei de outros concursos de beleza, já tive outros títulos, então eu sempre me imaginei no Rainha. Então, por tanta expectativa, por tanto tempo de espera e preparação, eu sinto que eu sou capaz sim e estou digna dessa coroa.